Descendo aqui, devagar aqui, que é meio complicado descer aqui, e aí galera, vixi, ou, alô, ei rapaz, é o seguinte, tá vindo gente aqui, passar a rede aqui durante a semana aqui, assim, nessa água, assim, com estante de vitilato aqui, levando para vender em outros lugares da cidade que a pessoa não conhece. Ó, o gambarinho aqui é foda demais, pega uma minhote ali, fala Marquinhos, e aí carinha, firme, firme aí na pescarinha aí, tamo aqui tentando resgatar essas bichas aqui, Fica tranquilo, é nóis lá, valeu, abraço, abraço pra vocês também, valeu, qual que é o seu nome, qual que é o seu nome, oi, qual que é o seu nome, Anderson, lá do posto do Crimeia, ah tá, aí ó, um abraço aí pro Anderson, lá do posto do Crimeia lá, valeu, Passa lá, tá bom, depois eu vou passar lá. Passa lá, tá bom, depois eu vou passar lá. Peguei uma grande, cara, peguei uma grande, galera. Ih, olha o tamanho dessa que eu peguei, cara, ó, primeirona, ó, só tô com medo de cair aqui dentro aqui, vem aqui, tá escorregadinho aqui, viu, olha só o tamanho dessa bruta, cara. Nossa, ó, tá difícil demais de pegar elas aqui por causa dos lambari, os lambari aqui não dá sossego, cara, tem que ter cuidado aqui, porque eles vão cair dentro do rio. Olha aí, olha aí, olha aí o tamanho dessa bruta que vai hoje, essa aqui tá boa, viu, pra soltar lá na represa hoje vai pra joia. Cara, tô pescando aqui hoje aqui, mas tô preocupado, saca? Os caras até agora não apareceu, eu não sei o que aconteceu com eles. Complicado, eu não sei se eles, se eles foram embora, se a polícia veio aí e prendeu eles, ou se aconteceu alguma briga à noite aí, entendeu? O que acontece deles ficar meio loucão aí, aí brigar entre eles e pegar aí e sumir também, preocupado, mas vamos continuar aí, vamos continuar aí com a nossa missão aí. Tô descendo aqui, devagar aqui, que é meio complicado descer aqui. E aí, galera? Vixi. Ô! Alô! Ei, rapaz! Alô! Cara, não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui, cara. Realmente não tem ninguém, ó. Nossa, o que aconteceu com os caras, será, velho? Oxi, marido, o que aconteceu com os caras? Gente, acabei de chegar aqui e não encontrei ninguém aqui, cara. Deixa eu ver se tem alguma marca de sangue aqui ou qualquer coisa assim. Tô assustado do efeito de vocês, viu, velho? Tô aqui olhando aqui o que que tá acontecendo, tô tentando entender. Isqueiro ali. Dois isqueiro ali. Três isqueiro aqui. Não tem nada mais, né? Três isqueiro aqui. Nada. Nada. Não sei o que aconteceu com os caras, cara. Aí, galera. Vim aqui hoje aqui, encontrar os caras aqui hoje aqui. Não encontrei ninguém, tá vendo? Acho que eu cheguei tarde hoje. A galera já tá na rua já, entendeu? Eu trouxe algumas coisas ali, tá ali no carro, mas depois mais tarde vocês aparecerem eu dou pra eles aqui, tá bom? Trouxe ração também pros cachorros. Trouxe uns pão, uma coca todinha, mas vou deixar ele no carro aí e ver se eles aparecem, tá bom? O pessoal vive aqui, mas é assim, ser humano igual todo mundo, tá bom, galera? Vou ajudar eles aí na moral aí. Olha lá pra vocês verem. O pessoal lá, ó, até foto de familiares, tá vendo? O cara guarda aqui, o cara não esquece. O cara tem um filho, tá vendo? Normal. Vamos pescar lá do outro lado, lá. Vamos esperar eles chegar aí pra ver se a gente ajuda eles mais um pouco, tá bom? Enquanto isso eu vou pescando. Bora pescar, então. Cara, tô bem aqui, não, já que eu encontrei os caras aquele dia lá que eu conversei, mas já, são altas horas já, e até agora os caras não apareceu, tá tudo aqui, meio virado aqui, tá vendo? Eu não sei o que aconteceu com os caras, se os caras vêm aqui e prenderam eles, ou se vieram outras pessoas e fizeram alguma coisa com eles, eu sei que eles não estão aqui, tá vendo? Fiquei meio preocupado, já tem umas duas horas que eu tô pescando aqui e ninguém aparece. Olha aí, você vê, não tem ninguém aqui, cara. Fiquei um pouco preocupado, né? Vou esperar mais um pouco aqui pra gente ver se a gente encontra eles. Trouxe coisa pra eles lanchar, coca, bolo, ração pro cachorro, mas dessa vez eu não encontrei ninguém aqui. Eu não sei o que aconteceu com eles também, se eles foram embora pra casa, se a polícia veio aqui, ou se alguém veio aqui e fez mal pra eles aqui, eu não sei o que aconteceu. O que me resta agora é só esperar. Vamos esperar aí pra ver o que acontece. E se eu não achar eles aqui hoje, qualquer coisa eu vou passando aqui no meio de semana pra saber o paradeiro deles, tá bom? A lambaria aqui, eu não sei como é que elas conseguem fazer isso, mas elas conseguem tirar uma minhoca do anzol assim, numa ligeireza. Que é... Eu não sei nem como, você joga o anzol dentro da água e o anzol sai limpinho. Eu peguei o anzol. Eu peguei o anzol. Uma lambaria. Ah! Eu peguei o anzol. Olha, eu peguei uma bruta, viu? Outra tilapa, cara. Outra tilapa bruta. Nossa senhora. Olha o tamanho dessa, galera. Não vou nem brincar não, porque senão ela cai dentro da água de novo. Olha só o tamanho dessa aqui. Nossa, essa aqui. Tá uma coloração bonita, hein? Cara, a tilapa bonita. Olha só, ela é meio rosada, meio rosada. Olha aí pra vocês verem. Essa daqui tá show, viu, galera? Pegou bem pega, viu? Não tinha nem como ela escapar. Tá boa. Vamos pôr o dedo bala, tipo. Vou pôr a isca aqui agora, aqui. Ferrei uma porra. Ferrei uma porra, cara. Ferrei uma porra. Olha a briga dela. Até agora eu tô aprendendo as manhas dela, cara. Se você deixar a isca só, sendo quietinha no fundo, os lambarinhos atacam. Agora, se você vir arrastando ela um pouquinho, os lambarinhos não atacam e a tilapa pega, cara. Se for maior... Ah, vai dar bom hoje. Show. Vai dar certinho. Olha o tamanho dessa, galera. Olha o tamanho dessa. Nossa senhora, outra tilapa bruta. Olha aí. Eu acho bom demais quando eu pego elas, né, cara. Que dá um trabalho danado. Eu acho que é fácil, mas não é fácil, não. Um trabalho danado pegar elas aqui, saca? Olha lá. Olha o tamanho dessa. Olha o tamanho dessa. Olha a briga. Olha a briga que ela tá promovendo aqui. Olha a briga querendo não vir. Vem aqui, rapaz. Vem aqui. Vamos embora pra um lugar limpo, só nojenta. Não é que nem eu falar não, mas essas bichas aqui, eu vou falar pra você. Elas gostam de ficar aqui numa nojera mesmo, sabe? Mas você vai povoar um lugar limpo agora. Tem gente vindo aqui passando rede. Olha. Será que é isso que eu peguei? É um atilapa. Um atilapa. Dessa vez ela quase não brigou, ele. É um atilapa, cara. Olha. Olha o tamanho dela. Nossa. Oh. Isso aqui se fosse mais limpo, cara. Se fosse limpinho. Você já pensou o frito que ia dar, cara? Mas é uma nojera, sabe? Pintaceira. Uma das razões de eu estar tirando elas daqui é o seguinte. Está vindo gente aqui passar a rede aqui durante a semana aqui, assim, nessa água. E levando para vender em outros lugares da cidade que a pessoa não conhece. Entendeu? Você não sabe de onde é que vem o peixe que você come, sabe? Só se for de muita procedência mesmo. Porque se você comprar ele, se não for de uma pessoa confiável, tipo assim, uma pessoa que trabalha no pesquipag, né? Ou que você sabe que ele tem as lagoas lá de reprodução lá, de tilapa, caralho, essas outras coisas assim. Se você não souber, corre o risco de você estar comprando peixe de lugares assim, ó. Só a merda mesmo. Só o esgoto. A água aqui é até limpa, cara. Mas já te falei, tá? O que desce o esgoto o tempo todo. Eu vou mostrar para vocês hoje o esgoto que desce. E aí, carinha? You hear me? Ok. E quando é na época da cheia pega só as brutas mesmo Só as gigantes Só que aí nós pega de longe Na pontezinha mesmo O cunhado já chegou a pegar aqui mais ou menos Tilapa aqui de 3 kg Eu peguei mais que eu estava muito tranquilo Vem pegar aquela caixa lá Vem pegar aquela caixa lá no arbal Não é pão? É, aquele estilo inglês de baladeira Ah, de índio moderno Não, aqui tem as grandes Grande mesmo Vocês vão ver Vocês vão passar a relice Vocês vão ver o tamanho delas aí Vocês pegam para comer, é? Não tem problema, não pode ir lá de maçã Nossa, peguei uma grande aqui agora Viu, cara, ó Ó, ó o tamanho dela Não, é grande Mas não é tanto É grande, ó Ó aí Galera, ó Ó aí, galera Ó o tamanho dessa, ó Essa daqui já é bem maiorzinha Que as outras, ó Depois que cai no óleo quente, acabou, né? Não, Zé Cadeu fritar e cadeu limpar, né? Limpar e fritar, né? É, você tem que limpar bem isso, entendeu? Tô ligado Essas aqui que eu tô pegando aqui Eu tô levando elas pra outra represa ali Pra elas reproduzirem lá Pra elas ficarem limpas Reproduzirem peixe limpas lá, sabe? Aham Aí fica bom Você pega muito na garrafa Não tem garrafinha, tá bom? Na garrafinha? Não tem garrafinha, tá ligado Ah, tô ligado A garrafa é demais A garrafa é demais Mas eu tô pesco, ó Já, né? Boa Galera, ó A garrafinha aqui não para de gemer, não Geme, bambu A garrafinha aqui não para de gemer Vocês viram aí, né, pessoal? Como é que é fácil pegar elas aqui, né? Já peguei o suficiente aqui hoje pra soltar Não posso demorar muito aqui Porque senão Elas vão ficar sem oxigênio Entendeu? Então eu já vou Já levar essas aqui já Que já tá pegando o balde E soltar no laguinho lá Pra elas viverem melhor Tá bom? Até agora os caras não apareciam Vou dar mais um aí Pra ver o que eles estão Se eles estão ali ou não Infelizmente eu não consegui encontrar eles hoje Tá bom? Então outro dia Durante a semana eu volto aí Porque Eu também trabalho, né? Tenho minhas obrigações Então eu não posso ficar o tempo todo Por conta deles Mas Vou tá passando sempre aí Pra ver como é que eles estão Hoje eu não achei eles Eu não sei o que aconteceu Tá bom? Vamos lá então Bora lá soltar esses peixinhos Olha aí, pessoal Olha o tanto de tilapa Que a gente conseguiu resgatar hoje, ó Que show, cara Hoje eu Fiquei muito feliz, viu? Olha aí pra você ver O tanto de tilapa Que eu peguei hoje Vou fazer a climatização dela aqui agora Tá bom? Pra gente poder soltar, tá bom? Vamos lá galera Vamos fazer a climatização delas Vê o perigoso aqui E é fundo, viu, cara É só A água tá um pouco fria aqui Então eu vou deixar entrar Um pouco de água de cada vez aqui Porque senão elas vão ficar Né? Com a climatização comprometida Tem que entrar de pouquinho em pouquinho Aí, ó Vou deixar aqui alguns segundos agora Pra poder climatizar elas aqui Que ela acostumar com a temperatura da água E soltar elas belezinha, tá bom? Só um pouquinho só Olha aí pessoal, ó Olha o lugar bonito Que eu vou soltar elas hoje aí, ó No Rio João Leite Esse aqui é o Rio João Leite, viu? Elas não sobem pra cá Esse rio aqui Encontra com aquele outro rio lá Só que elas não sobem pra cá Porque bem ali Tem uma barragem da Saneago Pra captar água Então por isso que aqui fica tão cheio assim, ó Lá pra cima fica raso E aqui fica cheio Tá vendo? No limite aqui mesmo Aqui Pra não faltar água, tá bom? A barragem ali embaixo ali Que não deixa voltar água Aí elas não conseguem subir Porque tem aquela cachoeirona lá O Rio João Leite Vou dar uma climatizada aqui agora É só soltar elas, viu pessoal? Tá tudo vivinha Tudo joinha, ó Olha A bicha tá esperta Não dei nem de pegar elas, ó Nossa, olha o tamanho dessa, cara Olha o tamanho dessa Que a gente vai soltar Show, né? Vamos lá, minha filha Aô, lindezo, ó Foi embora pro fundo Vai direto pro fundo, cara As bichas tá boas Tá tudo vivinha, ó Não tem como nem pegar elas Olha, tá esperta Olha aí, ó Olha o tamanho dessa Olha que show Vai, minha filha Vai Vai direto pro fundo Muito bom, viu? É muito gratificante isso, cara Olha aí pra você ver Daqui um dia eu vou vir pegar Alguns peixes aqui Sabendo que a gente ajudou Repovoar essa parte do rio Que elas não conseguem mais Subir lá na cachoeira Só quando tá cheio, cheio mesmo Aí quando elas ficam Fica na época da seca Elas praticamente ficam presas Lá na parte de baixo Num do esgoto Olha o tamanho dessa Ave Maria É um prazer enorme, viu, cara? Olha Vai direto pro fundo já Muito bom Vem cá, minha filha A gente soltar você lindona lá, ó Muito bom Aí Muito bom, cara Na hora que eu tiver Uma condiçãozinha Melhorzinha Do YouTube Eu vou pegar Comprar uns alevinos Aqui de peixe também E vou soltar aqui também Olha, ó Por enquanto Quando a gente não dá conta De comprar A gente vai pegando de lá E vai soltando aqui Né? Assim a gente pesca Asse-lapa Mas ajuda a repovoar O rio também Que já tá praticamente morto Você não acha mais peixe aqui Ó Bora, lindeza Vamos? Aí, ó Já tá toda esperta Já com o clima da água Olha o tamanho dessa Ó Olha o bicho Que a bicha tá braba Pode ir lá pra boa Opa, foi embora Tá aqui Já vai embora Tá bom que tá esperta Pegar devagarzinho Olha o tamanho dessa também Vem embora, minha filha Aí Um dia eu quero soltar aqui Uns trairão, saca? Trairão aqui Pra crescer nesse rio Porque a água é muito boa Tem muito alimento pra ele Bora, minha filha Só pra vida Muito bom Os bichinhos já vai Já vai descendo lá pro fundo Já Aí Difícil pegar a última aqui Aí Olha, vem cá Eita Deixa eu ter uns spins Olha o tamanho dessa Ela vai crescer E vai reproduzir aqui Ó Vem embora Aí Aí, ó Vai embora Vai embora, minha filha Devagarzinho Devagarzinho Vou embora É isso aí Show de bola, cara É isso aí, viu? Não tem prazer Não tem prazer maior do que esse Ir lá no esgoto Resgatar as bichinhas lá Sabe? Daquela água suja Que tá lá Eu sei que elas gostam De ficar lá comendo lá Porque é comida, né, cara? É a única comida que elas têm Eu acho que elas não nasceram Comendo esgoto O pessoal fala assim Ah, a tilapa gosta de ficar É no esgoto Gosta de ficar no esgoto Quando não tem alimento Não tem a natureza Pra comer Porque eu acho que Como você sabe Que essa tilapa Vem de um outro lugar Lá do Nilo Da região da Ásia E tal Elas Não comem só besteira Elas têm o habitat natural dela Não nasceu comendo coisa do lixo Não nasceu comendo coisa do esgoto Elas ficam lá Porque lá Onde é que tem a maior quantidade de alimento Que vai comendo Um alimento que não é próprio pra elas Mas tem Então elas ficam lá E nessa época Elas ficam presas lá Naquele rio lá Porque a água baixa demais Aqui passa pouca água Aqui na Na cachoeira aqui Tem vezes que até seca Aí passa água Só pro negócio da Senéagro De Goiânia Então não tem como Elas saírem de lá pra cá Agora quando é na época da cheia Isso aqui enche tudo, cara Enche tudo de água Aí passa muita água lá E elas conseguem subir E reproduzir, né? Mas a gente vai fazendo Um pouco de papel aí De pouco a pouco Até dar certo Não consegui encontrar Os mendigos lá Não sei o que aconteceu com eles Não sei se foi a polícia Que pegou Se eles brigou E foi embora Tá tudo revirado lá Como vocês viram lá E durante a semana Eu vou passando lá E vendo o que acontece Tá bom? É isso aí Muito obrigado a vocês A todos que estão aqui no canal Eu agradeço demais Tá bom? Valeu demais Tchau Tchau Tchau